da terra e dos intestinos no tratamento das doenças. Põe aqui nos intestinos também. Hidrogênio como o mais antigo e o mais eficaz antioxidante mitocondrial. Você sabe que dos 100% de oxigênio que nós respiramos, 95% se transforma em energia, 5% em radicais livres pelas mitocondrias. Nós somos o motor mais eficaz que existe. O homem não conseguiu fazer isso. Há 5% só de impureza. Agora, desses 5% ainda são eficazes para nós. É com esses 5% que nós matamos bactérias, matamos células apoptóticas, vírus. É necessário ter os 5%. Agora, o excesso disso, isso é prejudicial. Então, olha só. O oxigênio, quando reage com um elétron, ele se transforma em radical superóxido. É um radical que não lesa muito. Agora, o radical superóxido reagindo com mais um hidrogênio e outro, com dois hidrogênios, dá a peróxido de hidrogênio. Também não é muito visível, mas é mais visível. O peróxido de hidrogênio com mais um elétron, aí dá um radical que realmente lesa. Realmente lesa e que nós não temos defesa enzimática contra ele. Nós temos defesa de moléculas pequenas. Vitamina E, vitamina C. Agora, o hidrogênio atômico reage ferozmente, de uma maneira muito eficaz, com o radical mais perigoso, que é o radical hidroxila, dando água. Então, olha só. Radical, radical hidroxila, com o hidrogênio atômico, que é um elétron, da água. Diferente disso aqui. Aqui é radical. Não é radical livre. Não é radical livre. Esse nome, em química, ficou dúbio. Dá muita confusão, né? Esse aqui é o radical. Radical o quê? Hidroxila. Esse aqui é o radical hidroxônico. OH, radical OH. Com H+, são íons, né? Aqui são íons. E aqui, essa substância tem um elétron não pareado com a última camada. Dá água também. Hidrogênio e radical hidroxila em cultura de células. O hidrogênio... Faz uma coisa bonita, pessoal. O hidrogênio é varedor do radical hidroxila. Mas não do radical superóxido, peróxido hidrogênico, óxido nítrico, em cultura de células. Hidrogênio atômico é igual ao hidrogênio ativo, que é igual a um elétron. O hidrogênio molecular é o H2. É 2H, 2 elétrons, tá? Olha só. O hidrogênio molecular, quando ingerido na água... Molecular... Molecular... Quando ingerido na água, se transforma dentro do organismo em hidrogênio atômico ou ativo. Se transforma em hidrogênio atômico ou ativo. Elétron. 2 elétrons. Como isso? Contato com minerais normais, não os minerais tóxicos. E através da enzima mais antiga que se conhece, que é a hidrogenase. As bactérias lá do extremófilos, elas arrancavam hidrogênio com a hidrogenase. Então, essa enzima tem 3,8 bilhões de anos. Isso aqui precisa ver, esses bilhões aí. Então, olha, hidrogenase H2 dá 2H. Hidrogenase. Hidrogenase. É. Hidrogenase. Ela quebra o hidrogênio. Ela quebra o hidrogênio. A desidrogenase, ela arranca hidrogênio das substâncias químicas orgânicas. Desidrogenase. A hidrogenase, ela pega o H2 molecular e cinde em 2 elétrons. Hidrogenase é o motivo de sobrevivência das bactérias aeróbicas primordiais. Para se proteger dos radicais dívidos de oxigênio, que também pode ser chamada de oxigênio ativo, as bactérias aeróbicas utilizavam o hidrogênio ativo. Então, para se proteger do oxigênio ativo, ela usa o hidrogênio ativo. Disponível, na época deles lá, e mais já ativo. Na época deles e na nossa também. Só que nós usamos isso. Aí veio um outro salto. Primeiro salto, saímos do oceano. Esse salto aqui foi o maior salto. Para mim foi o maior salto que aconteceu. Qual foi esse salto? Quando a célula anaeróbica, que deu origem aos mamíferos, foi infectada por bactéria aeróbica, deu-se o maior salto da evolução. Surgiram as mitocôndrias. 36 ATPs por mal de glicose. Antes nós fabricávamos 2 ATPs por mal de glicose. Passamos a fabricar 36 pela mitocôndria e 2 pela glicose. E na evolução surgiu todo aquele que vocês viram, os alfa-lopitecos evolutivos, até os hominílios. E chegamos. Olha só. O varredor ideal para o oxigênio... O varredor ideal para o oxigênio ativo é o hidrogênio ativo. A forma de vida mais antiga do planeta. O desulfovibriogigas. Foi esse desulfovibriogigas que desenvolveu a hidrogenase. Ativo hidrogênio. Quebra o hidrogênio molecular em hidrogênio atômico. Agora, a questão é o seguinte. A questão agora é saber. Por que foi necessário para um organismo tão antigo desenvolver a hidrogenase? O que você sabe? A gente pode se proteger do oxigênio? O oxigênio está escrito ali. Uma é para se livrar do oxigênio ativo. Os alicardídeos. E a outra, qual que é? O hidrogênio, pessoal, é combustível. O hidrogênio é combustível tanto da glicose anaeróbica como combustível lá da mitocôndria. Certo? Então, se você tiver um pouquinho só de carbono, mas bastante hidrogênio, você mantém esse fluxo. E faz energia lá no final. Então, a gente vai voltar para falar sobre isso. De novo, olha só. Eu queria que vocês gravassem o cluster de ferro-enxofre em relação ao hidrogênio atômico. A única substância que existe capaz de neutralizar os radicais livres produzidos aqui no cluster de ferro-enxofre é o hidrogênio atômico. Certo? Então, a hidrogênio atômico é capaz de neutralizar os radicais livres de oxigênio gerados lá na intimidade do cluster de ferro-enxofre. Os outros antioxidantes não conseguem fazer isso. Quer dizer, nós ainda estamos aprendendo a mexer clinicamente com essa parafernália bioquímica que se apresenta a nós. Nós sempre aprendemos mais um pouquinho. Sempre aprendemos mais um pouquinho. A conta-gotas. A conta-gotas. É difícil, viu? É difícil. Não tem um lugar que te dê o metabolismo todo e a importância de tudo. Cada vez surge alguma coisa que você tem que encaixar, não quebra a cabeça, aí você passa a entender. Por que que não funcionou com vitamina E, vitamina C, que é o que a gente mais conhece de importante, com as enzimas antioxidantes, que são as mais importantes, aí vem o hidrogênio. E aí vem o hidrogênio. Aí você fala, e daí? Isso é muito bonito. Uma bactéria lá, né? E daí? E daí? Olha só. Mais uma coisa de teoria. Hidrogênio é a medicina. Em vivo, olha lá. Em vivo. O hidrogênio possui efeito seletivo e age somente no radical hidroxila. Então, agora vocês querem saber o seguinte. Só para vocês lembrarem. Quando aumenta 5% de radicais livres, aumenta o superóxido, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila. Esse radical hidroxila só sabe lesar. Esses outros ajudam nas bactérias, etc. O hidrogênio, o hidrogênio atômico, seletivamente reduz o radical hidroxila, o mais fitotóxico das espécies reativas, que protege a célula. Dessa forma, o hidrogênio molecular, que se transforma em hidrogênio atômico, para hidrogenase, não reage com outros ergos, as quais construam papel fisiológico. Olha que coisa bonita. Olha que bactéria inteligente, né? Regulação da expressão gênica e da fosforulação de proteína. O hidrogênio molecular diminui a expressão de fatores pro-inflamatórios, incluindo TNF-alfa. Olha, diminui a inflamação. O que que produz doença pra nós? É a inflamação e oxidação, né? Qual que é outro? Tem três. Tem que ter metabólico, né? São três coisas, né? Qual que é a doença? O... Inflamação. Inflamação. Oxidação. E o metabolismo, né? Síndrome metabólico. O hidrogênio molecular é anti-inflamatório e anti-oxidante. Anti-inflamatório é desse modo aqui. Anti-TNF-alfa, anti-L6, anti-L1-beta, 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 anti-L10, TNF-gamma, IL-12, UICAM, NF-KB, PG-2, olha quanta coisa, né? E mais importante, quando você der o hidrogênio pro indivíduo, ele não vai agir sobre os radicais livres fisiológicos que nos ajudam, ele vai agir sobre aquele que lese, que é o radicólico hidroxido. Elétricos da água. Ótimo. O que foi mostrado aqui nesse trabalho. 2011, ó, 2011. A água rica em hidrogênio reduz o estresse oxidativo e melhora a função mitocondrial. Desde 97, esse OTA aqui vem escrevendo na literatura, buscando várias coisas, e ele coletou 38 doenças onde o hidrogênio molecular tem efeito. Então, o hidrogênio é o novo antioxidante, pessoal? É o novo antioxidante, o hidrogênio? É? É pra nós, ignorantes, né? Nas bactérias sábias, ele já foi usado há 3,8 bilhões de anos atrás, né? Sérgio, por que a gente não... A gente estuda isso desde que começou essa matéria aqui no Brasil, no exterior, e isso, a gente nunca viu isso. Por que a gente não vê isso? Por que ninguém fala pra gente? A gente tem que sempre buscar... Que dureza, viu? Nossa, conhece isso, né? Que dureza, olha, é... Como é duro aprender alguma coisa diferente? Como o hidrogênio é especificamente contra a hidroxila, dentro de um esquema... Então, pra simplificar, no esquema antioxidante básico, a gente tem que ficar de olho mais no superóxido. Porque o superóxido é o precursor de todos eles. Quer dizer, dar margem pra uma parte de radical livre, fazer o papel benéfico. Isso. Porém, não deixar de atacar superóxido. Pra não precisar tanto, lançar a mão do antihidroxila. Sim. Mas ajudar a conceituar mais o aspecto do grounding, por exemplo, pra poder adquirir elétron continuamente. Mas não se preocupar em fornecer hidrogênio, fazer com que a metodologia de vida estimule a produção de metodologia do corpo. Perfeito. Nós vamos chegar lá. Pois é. Nós vamos chegar lá. Bom, nada disso teria valor se os pesquisadores, aqueles que ficam lá penando no laboratório, buscando royalties, buscando incentivo da indústria farmacêutica, e eles não conseguem da indústria farmacêutica pra isso. São indivíduos santos da medicina, santos da medicina, que ficam lá na bancada descobrindo o mecanismo pra nós, clínicos, podermos raciocinar e tentar usar isso nos nossos pacientes. O que a gente pode fazer é deixar de usar, né, pessoal? Se a gente conhece alguma coisa assim. Então, eu vou mostrar pra vocês vários trabalhos experimentais, in vitro, depois em animais, experimentação, e depois em seres humanos, usando o hidrogênio. Bom, que bom. Querido, só uma pergunta, então, antes de... Como é que você consegue determinar o teor de hidrogênio na água, mais rica ou menos rica? Qual é a maneira de se dosar? OLP, potencial de óxido de redução. Existem aparelhos pra isso. Eu tenho um aparelho desse, eu tô tentando fazer uma água dessa, eu consegui menos 190 de OLP. Eu tenho que ter pelo menos menos 400 de OLP. Potencial de óxido de redução. Mas como é que nós vamos saber que essas águas... Ah, não tem. Eu já medi, eu já medi, não tem. Não tem. Essa, nenhuma, nenhuma. Nenhuma tem rica de hidrogênio. Existem aparelhos... 3 mil dólares, 4 mil dólares, que fabricam água menos 600, até menos 800. Eu vi na literatura, não, na internet, eu vi. Na internet, pra vender. Alivabá. Alivabá. Até menos 800. Mas é assim que se mede. Eu tenho aparelho pra medir. Essa pesquisa que fizeram, como será que eles se ordenaram nesse soro fisiológico? Ah, não, vamos ver. Vamos ver aqui agora. Vamos comer alguma coisa? Depois vocês vão ver o que existe na literatura já sobre isso e nós não fazemos com os nossos pacientes. Vocês acabaram de ver toda a teoria, a teoria química do hidrogênio, né? Agora nós vamos ver o que isso pode trazer na prática pra nós médicos. Nós médicos precisamos nos basear em algo muito firme da bioquímica, da biofísica, né? Aí vem os pesquisadores, fazem os trabalhos em bancada, em vitro, que algumas vão ver aqui. Depois outros pesquisadores fazem em vivo em animais de alimentação, até que uns clínicos de alta capacidade moral, ética e científica fazem em seres humanos, né? Então nós vamos mostrar essa sequência. Por que nós vamos mostrar essa sequência? Pra que vocês tenham segurança, como eu tenho agora, depois de ler tudo isso, de buscar um modo de aumentar o hidrogênio molecular e o hidrogênio atômico nas pessoas, né? Então vamos lá. Olha só. Soro fisiológico rico em hidrogênio, atenua a lesão hepática provocada por equitivício destrutivo. Por quê? Porque reduz a inflamação, nós já vimos. Reduz o estresse oxidativo, nós já vimos. E inibe a via aérea que é um dois, pessoal. Essa via é uma das vias de sinalização que desemboca na proliferação celular de um treato. Então aqui temos um primeiro mecanismo do hidrogênio como o anticâncer. Inalação do gás hidrogênio funciona como um poderoso antioxidante e suprime a lesão hepática por isquemia reperfusão. O hidrogênio é a maior fonte de produção de radicais de oxílio. A hora que recomeça o fluxo, cria-se pelo oxigênio superóxido e imediatamente pela xantino-oxidase a hidroxido. Então aí você tem experiência de clínica com isso? Não. Água rica em hidrogênio, produzida pela eletrólise, água rica com eletrólise, protege DNA, RNA e proteínas da lesão oxidativa provocada por loga 2 ou 2. E aí